Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nEle e Ele tudo fará. Que esta manhã tão gloriosa, maravilhosa, linda que Deus está nos concedendo e que toda honra, glória, louvor e adoração sejam entregues ao nosso Senhor. Seja uma manhã de muitas bênçãos para todos nós. Nós estamos aqui porque nós acreditamos no poder de Deus. Nós acreditamos no poder da oração. Nós acreditamos na graça divina. Nós acreditamos que Deus é fiel e justo para nos abençoar. Bom dia, Tiva. Ô, negão, como é que você está aí, meu parceiro, meu cunhado? Glória a Deus. Está de carro novo agora, né, Tivão? Glória a Deus. Que Deus te abençoe muito para que você consiga tudo de bom para a sua vida. Carro novo. Que Deus abençoe a sua vida, o seu salário, o seu trabalho e a sua família. Muito obrigado, Tiva, por tudo que você tem feito por nós. É um grande parceiro, é um amigão. E às vezes a gente não tem nem como agradecer os teus feitos. Mas Deus vai pagando, Deus vai retribuindo e tudo vai dar um certo. Bom dia para o Nilson, bom dia para o Gersinio, viu, Gersinio ali. Gente, meu bom dia para todos vocês que estão chegando. E hoje eu quero fazer um desafio para vocês. Vocês, teca na telinha aí, até dá 10k. É só vocês ensorçar um pouquinho que dá, hein. Bom dia, Denis. Vamos tecar na telinha aí. Bom dia, Ivanil de Andrade. Oi, Ivanil. Vamos, não cansa o dedinho não. Vamos acelerar o processo aí. Gersinio, vamos aí, meu filhão. Esses meus filhos precisam ajudar aí a divulgar a live. Bom dia para a Ana Dalva. Vamos acelerar o processo aí, gente. Todo mundo aí no Tec, Tec, na telinha. Que Deus abençoe os meus filhões, os meus filhos. Que Deus abençoe a todos aí. Gersinio, o meu carinho para você. Cadê o Gustavo, hein, que eu não vejo ele por aqui há alguns tempos? Mas deve aparecer por aí. Eu louvo a Deus por estar aqui, queridos. Eu creio no poder da oração, na graça divina, no poder de Deus. Eu acredito que o Senhor tem poder para nos dar as bênçãos necessárias para esse dia. Bom dia, Gislaine. Gislaine, hoje vamos parar um pouquinho de conversar e vamos pecar na telinha. Eu quero 10k, hein? A de Nailton. Bom dia. E vamos aí, libera os bastões aí, os luminosos. Vamos aí, que daqui a pouquinho eu vou soltar uma caixinha de baú aí, hein? Mas é para vocês acelerar o processo. Glória a Deus. Como eu acabei de dizer, eu estou aqui porque eu creio em Deus. Eu creio que Deus pode nos dar a vitória. Eu acredito muito na graça divina, na unção de Deus. E é por isso que eu estou aqui. Eu acredito que o Senhor é bom. E a graça misericórdia do Senhor dura para a senha. Para quem chegou, a Oxê. Oxê, bom dia. Já sei quem é ela agora. Sei lá pelo nome doido ali. Oxê, olha. Vamos pecar bastante na telinha. Que eu já disse aqui. Eu quero 10k, hein? Começa já acelerando aí. E vamos, que vamos. Vai aí na barra de rolagem, faz não sei o que. E vamos acelerando. Oi, Heloísa Andrade, minha princesinha linda. Fofinha. Vovô te ama. Que bom que vocês saírem. Glória a Deus. É muito bom. Tem dia que ela não aparece, não sei se ela está dormindo. Também é uma princesinha ainda, né? Às vezes o sono, o canseiro, o cansaço do dia. Faz com que as crianças durmam mais cedo. Então, vamos lá. Bora aí. Solta os bastões e peca, peca na telinha. Eu quero 10k, hein, gente? Bom, José Vilma Nascimento. Bom dia, minha princesa, minha rainha. Glória a Deus. É uma benção esse povo. A minha irmã, Tereza, já está conectada também. É uma honra muito grande nós estarmos aqui juntos para mais uma madrugada estar exaltando o nome do Senhor nosso Deus que fez os céus e a terra. Eu agradeço a Deus por estar aqui pela minha família, pela essa povo lindo, maravilhoso aí, madrugada com Deus. Confesso que eu fico muito feliz em poder ter vocês aqui na minha companhia, porque Deus é maravilhoso, Deus é justo para nos abençoar. E eu creio muito na graça divina e no poder de Deus. Se eu não acreditasse no poder de Deus, na misericórdia do Senhor, eu não estaria aqui. Mas a misericórdia do Senhor é que nos sustenta, nós não estamos aqui porque queremos, nós não estamos aqui porque somos bonitos, nós não estamos aqui porque somos evangélicos. Então, não, nós estamos aqui pelo poder de Deus e pela misericórdia do Senhor. Então, todos vocês aí, daqui a pouquinho eu vou soltar o baú, quem tem baú para soltar e também para ajudar lá, pode fazer isso, que será bem-vindo e Deus vai dar a recompensa. Eu acredito que o Senhor está no controle, está nos abençoando, por isso nós estamos aqui. Deixa eu dar aqui meu bom dia para a nossa irmã, Castorina, que está ali a minha foto dela. Que Deus abençoe a nossa irmã, Castorina. Oh, Jesus, que povo lindo, maravilhoso, que vem aqui para abençoar as nossas vidas, para orar, para ser abençoado. A nossa intenção aqui é exclusiva em abençoar as pessoas. Nós estamos aqui para isso. E quando nós nos reunimos, o Senhor ouve, porque Jesus está no nosso meio. Quem nos garante isso? O próprio Senhor que diz, aonde estiver dois ou mais pessoas reunidas no meu nome, eu estarei no meio deles. Essa é a promessa que Jesus nos fez e com certeza Ele está honrando a sua promessa. A palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou que vai fazer, vai fazer. Se Ele prometeu que as bênçãos vão cair dos céus, vai cair dos céus. Então, não adianta você pensar que Deus não está ouvindo. Não adianta você pensar, ah, mas faz muito tempo que eu estou pedindo uma bênção e essa bênção não chega. E tem pessoas até que desanimam, desistem. Mas eu já dei o testemunho da minha saudosa filha aqui, né? Pedir uma casa para Deus, ela tinha a casa, ela já tinha uma, duas casas. E ela profetizava na casa bem vizinha de muro da igreja. Essa casa vai ser nossa. Essa casa vai ser nossa. Sabe quanto tempo demorou para acontecer isso aí? Dezoito anos, mas aconteceu. A profecia dela foi cumprida. Ela determinou com fé. Às vezes nós não conseguimos ver aquilo que nós pedimos para Deus. Mas os nossos filhos, netos, às vezes pode ver. Porque às vezes também, quando você pede algo para Deus, que Deus vê que é muita necessidade, Ele já te responde imediatamente. No caso dela, não era uma necessidade, porque ela já tinha duas casas. Agora tem quatro. Não ela, né? Que ela não está aqui, mas agora ela tem uma mansão lá nos céus. Um lugar que Jesus foi preparado para todos nós. Mas quem ficou aqui, os filhos, o esposo, já tem quatro casas. De duas já foi para quatro. Então a promessa de Deus, ela se cumpre em nossas vidas. A semana que Deus deu a casa vizinha da igreja para eles, Deus também deu uma casa ali no barro, não sei o nome. Ali não sei o nome, não. Perto da avenida 2 de dezembro. Bem assim ao lado da avenida 2 de dezembro. Lá não sei o nome, não. Oi, Rosária, bom dia, minha princesa. Tudo bem aí? Glória a Deus. Que bom que você está aí. Eu amo essas pessoas. Tem mais pessoas que chegaram ali. E vamos, gente, eu quero 10k na telinha aí. Tec-tec aí sem parar, porque está parado o trem ali. Está 493, já faz quase cinco minutos. O que está acontecendo ali? Libera os bastons aí e vamos que vamos. E vamos que vamos acelerando aí, porque não está subindo esse trem, não. Já era para estar mais de mil. Bom dia, Betão. Deixa eu mandar meu carinho aqui para Ivanilde, né, para o Marcos. O Marcos deve estar trabalhando, não está no horário da janta. Quando ele está no horário da janta dele, ele entra também. Mas eu não estou vendo ele por aqui. Que Deus possa abençoar a todos. Bom dia para Lourdes Cardoso, para Pereza, minha irmã. Que Deus abençoe vocês, meus povo lindo, maravilhoso. Bom, gente, o importante é que nós estamos aqui na presença do Senhor para receber as bênçãos dos céus. E aqui eu tenho um caderno. Bom dia, Paulo Henrique. Aqui eu tenho um caderno. Ore por mim. Claro, vou até pôr o seu nome aqui no caderno. Mas já que eu abri o caderno aqui, deixa eu marcar aqui. Paulo Henrique. Pronto, já colocamos o nome do Paulo Henrique aqui no caderno de oração. E toda semana nós vamos orar por ele. Gente, agora vamos ler quem está aqui no caderno. Está aqui no caderno a Ana, a Ângela Rodrigues, o Kreber, o Valdecir, a Cris, a Claudete Souza, o Serginho, a Vera, o Leonan, a Ana Beatriz, a Gabriela, o David, o Pedro, a Marli, o Alexander, o Antônio Bento, o Antônio Bento, o Filho. Está aqui a Edilene, o Gercino, o Daniel, a Taís, a Silvana, a Glória, a Cristina, o Pito, o Careca, a Urita, o Tiva, a Benda, a Dionara, o Ivinho, o Daniel, a Marô, o Beto, a Roberta, o João Bezerra, o Alucineide, o Frave, a Denise, o Fravinho, o Gustavo, a Raíssa, a Raimunda, a Mariana. A Mariana, a Seminha, o Chicão, a Franciele, o Cicinho, a Patrícia Bueno, a Patrícia de novamente, o Bruno, o João Joaquim da Silva, a Fernanda, a Jean, a Rosi, a Rosania, o Cauã, o Lucas, a Esther, a Vitória. A Cláudia, a Terezinha, o Brito, o Carlos, a Vanda, a Marineide, o Diego, o Daniel, o Davi, a Rosângela, o Pepe, o Pedro, o Samuel, o Gabriel, o Jackson, a Débora, a Sirlene, o José, o José Antônio, o Cristian, o Cristian Cândido de Lima, né? E a família. E o Paulo Henrique, que acabou de nos pedir oração agora. O Pastor Julindo, para a Maria Raimunda, para o Pastor Jaime, também vai nossas orações para os... A Maria Raimunda, né? A Joélia, que tem problema nas juntas dos ossos, que nós vamos estar repreendendo agora todo tipo de enfermidade. Mas, antes de que isso aconteça, ai o David chegou na live, ô Glória, bom dia David. Antes de nós estarmos orando, eu preciso meditar um pouquinho com vocês, na Palavra de Deus. O que meditaremos nessa manhã? A Palavra de Deus diz que Jesus estava caminhando entre uma grande multidão e aparecem algumas pessoas dizendo que o patrão deles tinha lhe chamado para que ele fosse lá na casa dele curar um criado que estava à beira da morte. E quando aqueles anunciaram para Jesus o convite, o pedido do seu Senhor, a Palavra de Deus diz que Jesus foi para a casa desse cidadão. E quando Jesus estava se aproximando, ele mandou que alguém viesse ao encontro e dissesse, olha, o meu patrão diz que ele não é digno, que o Senhor entra debaixo do seu peto. Mas que o Senhor diga uma só palavra e o criado dele será curado. Bom dia, Cris Mendes. Então, amados, o que é que nós precisamos ver nessa Palavra aqui? Que possa nos ensinar alguma coisa, algo que precisamos aprender. Oi, Jeff. Bom dia, Adilene Campeu, bom dia. Então, o que é que nós vamos aprender nessa Palavra? Que coisa, que lição nós podemos tirar disso? Precisamos ser humildes. Tem pessoa que, segundo o ditado popular, tem um rei na barriga. Tem pessoa que se acha, acha melhor do que os outros, se acha até melhor do que Deus e Jesus. Tem pessoas que pensam que é mais importante. Tem pessoas que pensam que é mais sábio. Mas, para Deus, segundo o meu entender, ele não olha para certificado que está na sua parede. Ele não olha para os cursos que você fez. Isso aí serve só aqui na Terra, só para as coisas materiais, para as coisas espirituais. Nem o bacharel de teologia que eu fiz não serve para nada. Então, tem pessoas que pensam que é o bam, bam, bam. E, se for ver, não é nada, não tem nada. A Palavra de Deus diz que o apóstolo Pedro era indoutro. Ele não tinha estudo. E muitos outros daquela ocasião, a gente não sabe todos os discípulos, né? E nem as pessoas que o seguiam, nem as pessoas que têm um personagem bíblico. A gente só sabe que Lucas era médico, mas a gente sabe que alguns ali tinham alguns estudos. Mas a gente não sabe. É da capacidade de todos. Então, aquele homem se mostrou humilde. Senhor, quem sou eu para receber o Senhor dentro da minha casa? Quem sou eu para que o Senhor entre debaixo do meu teto? Quem sou eu para estar diante de ti? Tu és o Santo, Pai, o Deus, puro. Eu sou um humilde, pecador, impuro. Aí, a Palavra de Deus diz que Jesus ordenou a cura para aquele homem e aquele homem foi curado. Quando nós chegarmos diante do Senhor, olha o que a Palavra de Deus diz. Guarde os teus pés quando entrar na casa do Senhor. Você sabe o que é guardar os seus pés? É deixar de existir a sua pessoa quando você estiver no culto. Esquece dos seus afazeres. Esquece de quem está do teu lado. Esqueça que você tem que trabalhar no outro dia. Não fique olhando no relógio, contando uns minutos para o culto acabar. Se entrega ao Senhor de corpo e alma. Guardar os pés é não vacilar. É estar atento a tudo. É não ir tomar água sem ter sede. É não ir ao banheiro sem necessidade. Olha, eu fico o culto inteiro sem ir ao banheiro. Eu fico o culto inteiro sem beber água. Não tenho sede e nem tem necessidade, vontade de ir ao banheiro. Sabe por quê? Quando você se entrega ao Senhor nosso Deus, você esquece de tudo. Você esquece que a sua bexilha está cheia. Você esquece que você está com sede. Ou a sede mata, mas você fica três, quatro dias sem tomar água. Você desidrata e fica perigoso. Mas uma horinha de culto, uma hora e meia de culto, duas horas de culto, não mata ninguém, não. Às vezes você fica observando assim pessoas que vão no banheiro duas vezes no culto. Pessoas que levantam três vezes para ir tomar água na hora do culto. Pessoas que vão lá e pegam um copo d'água, voltam e sentam. E quando termina o culto que você vai fechar a igreja, o copo d'água está cheio. E do jeito que pegou lá no bebedouro, está lá no chão. Você acha que as pessoas que fazem isso estão guardando os pés quando entrou na casa do Senhor? Presta atenção. Deixa eu dizer aqui algo que talvez você possa estar falando. Ah, pastor, mas não é assim não. Eu não estou colocando aqui pessoas que têm problema de saúde. Pessoas que não suportam segurar a bexiga ali. Então, amém, tem que ir ao banheiro. Não vai fazer xixi na roupa. Não, porque o pastor disse isso. Não, claro que não. Mas tem pessoas que a gente conhece, é saudável. E vai no banheiro na hora do culto, um bocado de vez. Tem pessoas que vão no bebedouro três, quatro vezes no culto. Será que está com sede mesmo? Aí vai lá e pega um tantinho assim de água, olha. Só uma gotinha. Aí bebe. Joga o copo fora, que deveria guardar, já que vai beber mais. Guarda o copo. Joga o copo no lixo. Deu dez minutos e vai lá, pega outro copo, mais um tantinho assim. Aí tem uns que vai lá e enche o copo, quase transbordando. Aí traz, põe no chão, perde a cadeira, termina o culto, o copo fica lá. Se a gente não ver, vai estar ali criando os que te dão bem. A gente quando vai fechar a igreja tem que fiscalizar tudo, olhar tudo. Mas a pessoa, porque não está guardando o pé, os pés quando entram na casa de Deus. E aquele homem, humilde, simples, de Senhor, quem sou eu para que venha na minha casa? De maneira alguma, não posso lhe receber aqui. Nós somos pecadores. Nós somos impuros. Como vamos receber uma pessoa igual ao Senhor? Um santo filho de Deus? Aí Jesus reconhecendo a fé daquele homem. E a necessidade daquele jovem que estava ali doente, à beira da morte, ele curou. Mostrando para aquele homem que ele é Deus Todo-Poderoso. Deixa eu dar meu carinho aqui para Neuza, para Rosária, quem mais está ali. Eu vi uns ali, patrocinador, e não sei mais quem, Neu, Nezu. Vamos gente, olha, eu quero 10k aí, já está 1588. Está devagar, vamos liberar os bastões, os luminosos aí, para nós conseguirmos. Se não, se você não acelerar aí, não vai dar não. Daqui a pouquinho eu já estarei orando. A gente encerra a live. E pelo que eu estou vendo aí, a coragem de vocês não vai dar nem 3 mil. Patrocinador, bom dia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Bom, gente, eu já vou estar orando, mas deixa eu soltar um baú aqui para esse povo. Pronto, já está ali o baúzinho. É só vocês acelerar o processo aí, que vocês vão conseguir pegar os diamantes ali. Cruzes, diz que estão falidos hoje. Pega os bastões aí, manda os bastões luminosos, gente. Pelo amor de Deus. Até agora eu não vi subir nada. Meu Deus do céu, que pobreza. Glória a Deus. Nós vamos estar orando para quem está enfermo nessa madrugada. Nós vamos pedir a graça e a benção de Deus para todas as pessoas que estiverem na live. E com certeza, Deus vai abençoar as nossas vidas. Vamos, Betão. Cadê os luminosos, Betão? Vamos que vamos. O Thalisson. Vamos ajudar aí, Thalisson. Bom, gente. O importante para nós, é lógico que se subir aqui a live, como diz o pessoal que entende aí, o Quai, ele entrega para muitas pessoas. Quanto mais sobe a live, para mais pessoas ele entrega a live. O que é entregar a live? Ele manda para as pessoas assistirem. E a nossa intenção, é a nossa intenção, é que a live atinja muito mais almas, porque para nós o importante é ganhar alma para o reino de Deus, para nós é o importante é que Deus faça milagre e cura. E eu quero desejar dizer para você que está assistindo a essa live, que seja agora ou que seja depois, é o mesmo efeito. Deus vai te abençoar poderosamente. Deus vai te dar a graça. Deus vai manifestar o poder. E tudo vai ser da forma que o nosso coração deseja. Porque a palavra de Deus diz que Deus tem prazer em nos abençoar. Então você fica firme aí que já vou estar orando. E no final da oração, eu vou estar aqui pedindo a Deus as bênçãos sobre a tua vida. E Deus vai manifestar o poder dele, porque Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é bom. Glória a Deus. Amém? Vamos orar. Vamos buscar o Senhor. Lembra-te que agora são momentos, minutos, que você vai estar na presença de Deus falando com ele. Porque o Senhor vai lhe dar a bênção. E a bênção que Deus tem pra lhe dar é grande. É do tamanho da tua fé. O que você precisa de Deus? O que Deus pode fazer por você nessa madrugada? Para falar nisso, não se esqueça de orar por mim aí, pra conseguir a cirurgia que eu preciso fazer, tá bom? Ore aí pra Deus abrir as portas. Eu não tenho condições financeiras pra isso agora. Mas eu acredito que Deus entra na peleja. E quando Deus entra na peleja, a gente consegue. Então, é só ter fé. E é o que eu tenho de bastante, talvez. Acho que tenho muita fé. E vou conseguir. Em nome de Jesus. Com as suas orações, com a sua ajuda, nós vamos chegar lá. Porque Deus é poderoso, maravilhoso. Deus é fiel. Deus é o nosso Pai. Vamos lá? Prontos? Soberano e eterno Deus, Pai de graça, poder e de misericórdia. Tu és o Deus que nós adoramos e servimos. Tu és o nosso Pai Criador. Tu nos criou, Tu nos fez tornarmos filhos pela Tua misericórdia e por aceitação na salvação em Cristo Jesus. E nós estamos aqui nessa madrugada. Te agradecendo, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós cremos que o Senhor está do nosso lado. Nós cremos que o Senhor está operando maravilhas. Nós cremos que o Senhor está operando. E quando o Senhor opera, homem nenhum pode impedir. Tu és um Deus poderoso. Tu és um Deus bondoso. Tu és um Deus que serve os Teus filhos com prazer. Meu Deus, como é bom, Senhor, estarmos aqui. Como é bom estar na Tua presença. Como é bom estar Lhe adorando. Como é bom sentir aqui que o Senhor está no controle de nossas vidas. Que o Senhor está pronto para nos abençoar. Porque toda honra, glória, louvor e adoração é entregue a Ti, Senhor. Obrigado, meu Deus. Que nessa madrugada o Senhor esteja operando maravilhas, sinais. Que o Senhor esteja liberando cura. Que o Senhor esteja fazendo milagres acontecer. Que o Senhor visite o nosso irmão, o pastor Gil Lindo. Dê a ele muita saúde, paz, bênção. Para a Maria Raimunda, para o pastor Jaime, para a Mara. Meu Deus, que o Senhor abençoa também a minha vida. Eu preciso agora, Senhor, da Tua ajuda. Que o Senhor manifeste o Teu poder sobre nós. Que a Tua unção bendita, o Teu amor, esteja em nossas vidas. Que o Senhor manifeste o Teu poder, Senhor. A Tua graça divina. Que o Teu nome seja glorificado entre todos. Que o Senhor, Senhor, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas. Pai, eu quero Te adorar. Pai, eu quero Te bem dizer. Eu quero nessa madrugada, Senhor, ser visitado pelo Teu amor e bondade. Que a Tua graça seja derramada sobre mim e sobre todos os meus irmãos, amigos, parentes. Que o Senhor repreenda o inimigo que coloca o maldito desejo de prostituição, bomba gíria, caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor expulsa também o tranca-rua, demônio que quer impedir de sermos abençoados. Que tenta fechar as portas para nós não se aproximar de Ti. Mas nós estamos debaixo das Tuas asas, protegidos pelo Teu escudo. Mas eu sei, Jesus, que muitas pessoas estão dando legitimidade para que esses inimigos trabalham. Pessoas que não fazem nenhum esforço para largar do tabagismo. Que não fazem nenhum esforço para largar do alcoolismo. Pessoas que não fazem nenhum esforço para largar das drogas. Mas que o Senhor tenha misericórdia. Repreenda esses demônios que colocam esse maldito desejo. Esses vícios malignos no coração do ser humano. Meu Deus, não deixe o Teu povo perecer, mas supra as nossas necessidades. Abençoa as nossas vidas, abençoa o nosso salário, o nosso celeiro. Abençoa a nossa família. Abençoa, meu Deus, o nosso lar. Que o Senhor, meu Deus, estenda as Tuas mãos potentes. Eu Te agradeço, meu Pai, pelo ar que respiramos. Pelo teto que nos abriga. Pela nossa família. Por tudo, Senhor. Eu rendo graças a Ti, Senhor. Porque eu sei que é Tu que nos concede as bênçãos. Que é Tu que cuida de nós. Nós não somos merecedores. Somos fracos, falhos, pecadores, pequenos. Mas o Senhor é o que nos dá a bênção e a paz. Que o Senhor abençoe a Solange Neves. Que o Senhor abençoe a Michele. Vai abençoando, Senhor. Para a glória e honra do Teu nome. O Zaqueu, o patrocinador. Abençoa, meu Deus, a minha esposa. A minha irmã. A Lourdes Cardoso. O Júlio, a Michele. Abençoa, meu Deus, o Alex. A Sueli, a Nádia. Abençoa, Senhor, os netos da nossa irmã Lourdes. Abençoa, meu Deus, a José Dilma. Abençoa, o Edivaldo. Abençoa, meu Deus, a Franciele. A Débora Rana. O Tiago. A Débora Regina. O Hernandes. Abençoa, o Carlos. Abençoa, a Jespo Rana. Abençoa, o Robson. A Helena. Que o Senhor abençoa, meu Deus, as pessoas que estão conectadas. A Cris Mendes. Com toda a sua família. Visita a Gabriele. Visita, meu Deus, o Teu filho. Leandro. Leonardo. Que o Senhor abençoa, meu Deus. A Edilene Campelo. Que o Senhor abençoa, meu Pai, o David, o Rian, a Ramiele. Abençoa, meu Deus. Estenda as Tuas mãos santas. Tuas mãos de poder. Que o Senhor visita agora, Senhor, essas pessoas. Pai, eu quero repreender. Deus do alto da cabeça, as plantas dos pés. Todo tipo de enfermidade vai sair agora em nome de Jesus. Enfermidade que possa estar no couro cabeludo. Enfermidade que possa estar na cabeça, nos ouvidos, nas vistas, nas narinas. Enfermidade que possa estar na boca, nos dentes, nos lábios, na língua, no esôfago. Enfermidade que esteja no estômago. Enfermidade que possa estar no pulmão, nos rins. Enfermidade que possa estar no fígado, no coração. Enfermidade que possa estar na traqueia. Enfermidade que possa estar no braço. Enfermidade que possa estar no nervos. No nervo ciático. Na coluna. No intestino. Enfermidade que possa estar na carne, nos ossos. Enfermidade que possa estar na pele, nos braços, na mão, nas unhas. Nas pernas, no joelho, no tornozeiro, nos pés. Aonde quer que esteja, caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor esteja nesse momento repreendendo todo o mal. Que todo o mal caia por terra agora em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, meu Deus, o nosso irmão Sidney com a sua família. Que o Senhor abençoe a minha esposa. Abençoe as minhas filhas. Abençoe os meus gêmeos, minha nora, meus netos. Abençoe a todos, meu Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe o trabalho do nosso irmão Sidney, que está lá no plantão. Que ele receba a graça e a benção de Deus. Que o Senhor manifeste o poder e a glória sobre a vida de todos. Que o Senhor manifeste o teu amor, que o Senhor estenda as tuas mãos. Pai amado, que o Senhor estenda o teu poder, Senhor. Que as tuas bênçãos nos alcancem. Que o Senhor visita, meu Deus, esse lar, essa família, esse casamento. Não deixe o inimigo colocar ciúmes, contenda, desavença. Não deixe o inimigo fazer, Pai, levantar-se contra filho. E o filho se levantar contra pai, mãe, marido contra esposa, esposa contra marido. Meu Deus, eu tenho visto quantas mulheres estão sendo assassinadas pelo próprio cônjuge. Quantas mulheres que o homem pensa que é propriedade dele. E o diabo entra na mente desses endemoniados que vai lá e tira a vida da mulher. Tem uns que põe até fogo na casa. Tem uns que mata na frente das crianças, quatro, cinco, seis anos. Senhor, dê um basta nisso. Coloca tuas mãos e pesa sobre essas pessoas, Pai. Que não tem coração, que estão com a mente perturbada, endemoniada. E não procura uma libertação, não procura uma igreja, não procura ser uma pessoa saudável, sadia. Procura só fazer o mal, só procura as coisas que não prestam. Esses rapazes que saem, meu Deus, na intenção de roubar e matar. Mata a mulher grávida por conta de um celular. Derruba a mulher grávida e arrasta no assalto, Senhor. Não permita que isso aconteça, Senhor. Quando eles estiverem fazendo isso, manda um ataque fulminante, Jesus. E tira a vida desses endemoniados, malfeitores. Eu sei que o Senhor não quer fazer isso. Eu sei que o Senhor não pensa do jeito que a gente pensa. Eu sei que o Senhor não vê do jeito que a gente vê. Eu sei que eles vão ser punidos no dia do juízo. Eu sei que eles vão pagar. Eu sei que eles vão perder a salvação. Mas nós, ser humanos, Senhor, queremos resposta imediata. Nós queremos que o Senhor resolva na hora. Eu, às vezes, não suporto, Senhor. Meu coração rasga de dor quando eu vejo essas atrocidades. E as leis, meu Deus, não fazem nada. Prende hoje a polícia. O juiz solta amanhã. E eles voltam a praticar o estrupo, os assassinatos, os roubos. Meu Deus, pelo menos toque na mente desses deputados que o povo brasileiro vota e coloca lá no poder. Que não tem nenhum interesse em proteger o povo. Eles querem apenas os seus gordos salários. A família deles são protegida. Eles têm carro brindado. Eles têm motorista particular que leva na escola e busca na escola com carro brindado. Policial que faz esses trabalhos. E nós, meu Deus, que somos mais pobres, mais fracos, estamos aqui à mercê da sorte. Muitos saem para o trabalho e não sabem se vai voltar com vida, Senhor. Mas eu sei que o Senhor pode dar um basta nisso aí. Que Jesus volte logo para buscar a sua igreja. Para nos tirar desse mundo tenebroso, desse mundo sujo, desse mundo cheio de pecado. Principalmente aqui no nosso país, Senhor. Tem países que não tem tolerância. Mas aqui, Senhor, tudo pode, tudo vale. Aqui, se roubar um celular, não pode ir preso, porque não é um crime. Mas às vezes eles não só roubam o celular. Eles roubam o celular, roubam a estima das pessoas. Roubam a coragem das pessoas de sair para a rua. Meu Deus, pessoas saem na rua morrendo de medo. Não sabem o que vai encontrar pelo caminho. E eu fico pensando, meu Deus, aquelas pessoas que saem 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. E tem que ir sozinha para o ponto de um ônibus. Aguardar um ônibus. Que às vezes demora para chegar e a pessoa fica ali à mercê da sorte. E às vezes apassa esses bandidos, esses assassinos. E vai roubar os bens que essa pessoa já não tem. E às vezes até mata. Mata sorrindo. Meu Deus, que esse país nosso possa transformar essas leis em lei severa. Onde se viu um país que os policiais não podem sair na rua fardados. E nem a esposa pode lavar a roupa e colocar no varal. Tem que secar a farda atrás da geladeira. Passar, pôr numa mochila, sair para ir trabalhar. E chega lá dentro do quartel é que veste a roupa de policial para sair nas viaturas. Não pode sair de farda na rua porque serão mortos pelos esses nóias, bandidinho. E o pior não é esse, Senhor. A polícia não pode revidar. O bandido pode atirar primeiro. A polícia só pode atirar depois que levou os quatro, cinco tiros. Senhor, toca no coração daqueles homens e muda essa política suja e imunda que temos aqui no Brasil. Ou o povo aprenda a ter vergonha na cara e coloca pessoas do bem lá. Não troque o voto por uma cesta básica por 50 reais. E aqui no nosso país é o que mais existe, Senhor. É por isso que os corruptos, os bandidos estão lá em cima no poder. E se o povo brasileiro não acordar, as facções vão tomar o poder. Vai tomar a presidência, vai tomar o governo do Estado, vai tomar as prefeituras, vai tomar o Senado, vai tomar a Câmara. Enfim, eles vão dominar o nosso Brasil. Se o povo brasileiro não acordar na hora de votar. Começa por vereador. Porque às vezes fica 20 anos no poder e não tem coragem de pedir uma bicicleta para dar para um mirim fazer o seu trabalho e trabalhar. Mas tem coragem de pegar o dinheiro. Que o Senhor tenha misericórdia, meu Deus. Às vezes me deixa com o coração doendo, Pai. Abençoa essas pessoas que estão orando comigo. Que às vezes são obrigadas a ouvir os meus desabafos. Mas hoje eu estou desabafando contigo, Pai. Porque eu quero uma mudança. Eu quero uma mudança no nosso país. Eu quero uma mudança, meu Deus. Para o povo brasileiro. Que o Senhor coloca as Tuas mãos. Pesa a sua mão na cabeça daquelas pessoas que roubam bilhões de reais. Estão aí como se nada tivesse feito. Estão aí zombando da cara do povo brasileiro, meu Deus. Jesus, abençoa as nossas vidas. Que esse dia seja protegido, meu Deus. Não deixe esses malfeitores inimigos, assassinos, se aproximarem do nosso caminho, não. Leve-os para bem distância. Para bem distante. De preferência, lá para a ilha das cobras. Para eles nunca mais saírem de lá. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livra. Pai, nós precisamos da Tua ajuda. Nós precisamos da Tua proteção. Além dos inimigos nos atacar diaturnamente, ainda tem essas pragas ruins que estão sobre a terra. Atacando, que o Senhor tenha misericórdia e nos proteja, Senhor. Nos guarde, Senhor. Tu és um Deus poderoso. Tu és um Deus maravilhoso. Pai, abençoa todos que estão na live. Dê uma benção muito grande, Senhor. Glória a Deus. O Senhor tenha misericórdia de nós. A nossa irmã Cris está dizendo que hoje mataram uma menina de quatro anos. Deixa eu te perguntar uma coisa, irmão. Vocês que estão aí conectados. Vocês acham que uma pessoa que tem coragem de matar uma criança de quatro anos, ou até às vezes estrupar, merece ter vida? Merece ser vivo? Que Deus tenha misericórdia. O Senhor abençoa o copo que foi colocado com água. Abençoa a peça de roupa, a fotografia, os documentos, as chaves. Que essas pessoas recebam a Tua graça, Senhor. Em nome de Jesus, Pai eterno, Pai bondoso, Pai de misericórdia. Que o Teu nome seja exaltado e glorificado, Senhor. Que o poder do Senhor esteja sobre todos vocês, que vocês tenham um dia abençoado, um dia cheio de paz. Que os Teus sonhos sejam realizados. Que a misericórdia do Senhor esteja sobre a vida de todos vocês. Muito obrigado aí por estar comigo aqui, por estar ajudando. Muito obrigado aí pelos tec-tec na telinha. Deu 3.325 só até agora. Ixi, tá longe de 10 mil. Ficar aqui a noite inteira, pelo que eu tô vendo, não chega. Bom, mas espero que o Pai aí libera e manda essa live aí mesmo. Que ele possa estar entregando essa live. O pessoal fica mais conversando do que tecando, gente. Para de conversar aí, vai tecar na telinha. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Diz ao cheiro um dia que a culpa é da Gilene, que é ela que fica conversando. E é mesmo, ela fica num papapá que Deus me liga. E o dedo, em vez de pecar para subir a live, ela peca para escrever. Que Deus possa abençoar você que está aí, junto comigo, como sempre, os meus amigos, irmãos. Madrugada é com Deus. Muitíssimo obrigado aí. E beijo no coração de vocês. Gente, tá chegando o meu aniversário. Meu aniversário vai ser dia 4 de março. Então, orem aí, para que Deus me dê esse presente da cirurgia, gente. Vai. Vamos fazer uma forcinha na oração e ajudar também, né? Porque se orar, às vezes, é bom, mas precisa também fazer uma ação, né? Porque orar, todo mundo já sabe, né? Orar, ação. Então, oração. É orar e agir. Bom, gente, o meu carinho para todos vocês. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu espero que vocês tenham um dia abençoado por Deus, porque eu estou profetizando agora que isso aconteça. Então, tome posse da tua bênção, da tua vitória, que você possa estar nessa madrugada sendo visitado por Deus, pelo Espírito Santo, pela graça e pelo amor de Deus. Amém? Toma posse aí, pegue essa vitória para você, que ela é sua. Em nome de Jesus, eu estou esticando o braço ali, que eu pus copo d'água ali daquele lado, que fica um pouquinho longe. Gente, ó, vamos tomar a nossa água com fé. Acredite aí no poder de Deus, é no poder da oração. E Deus vai abençoar as nossas vidas. Amém? Toma tua água com fé. Eu agradeço muito a Deus por estar aqui, queridos. É sinal que eu estou vivo e com saúde. Não estou acanado, não estou no hospital, estou em casa, graças a Deus. E bem, saúde. Tudo o que acontece em nossas vidas, eu dou graças a Deus. Dou graças a Deus pela comida, dou graças a Deus por essa cirurgia que eu tenho que ser submetido. Eu dou graças a Deus por tudo. Deus sabe todas as coisas, Deus conhece os nossos corações, Deus sonda os nossos ruins. Gente, ó, meu carinho, até meia noite. Beijo no teu coração. José Vilma deu 3.662 até agora. Vai dar 10 mil nunca, pra quem estava lá nos 20, hein? Mas nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. Beijo, beijo, beijo.